Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Nossa, você vai ficar bonita agora. Você vai ficar bonita. Acho que não é outra coisa. É, mas é que acho que não é uma coisa legal. Tua, tua. Caralho, digo... Só uma cachorra que chama Peach. Só saiu. Só que ela é um gato. É, ela é um gato. Sim, ela tem espírito de gato. Tracha, bicho. Tá bom, fã. Vou colocar isso aqui. Só um... Pois é, sai o mar infinito, acaba fã. O tocar, a música, vira um grande problema. E ela não pode ser um problema, porque ela é a solução. Com certeza. Quando ela vira um problema, o cara tá perdido, bicho. Perdido completamente. Chade, né? É. Mas tem dois perguntas. Eu acho que você deveria falar isso agora, nessa abertura desse bloco. Sério mesmo? Sério? É tão frágil, tira as pernas. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Esse é o meu trio. Eu, a Laura Neves, o Marcinho Kayama, o Fabinho Zaganin e o nosso convidado de honra hoje, do nosso primeiro programa, Michel Leme. Obrigado. E o Samba dos Excluídos. Não, 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 não. Eu também.